. . . . . . . . Ele vai deixar... Lembrando que ele não tinha gogó. E nem bigode. Chamou no bigode, bigodinho na régua. Naldinho. Lembrando que é oficial. Se o Gil Max perder, ele vai pagar as firmas. Vai ter boi. Viu, Gil? Pra geral... Vai ganhar ou vai pagar as firmas, Gil? Tô zoito. Eu prefiro falar de toca-disco. Não, é um camutão normal. É um camutão normal. Só que é o seguinte. Você vai ter que responder o Eric nos toca-discos. Olha aqui, olha quem tá olhando lá. O patrocínio, olha lá. Se perdeu, já era. Tinha caído. Na trilha de terror. Se perder, caiu o patrocínio. Lembrando... 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 Perdi três pés de música no Fantástico. E aí, mano? Vamo lá? Tá quantos anos, Gil? Quantos anos? 14? Oxe, de novo? Não era ano passado, cara? 14? Não é um ano? Não. Só com 14. Isso aí é caô. Uma missão de novo. Gil Marques, quantos anos? 25? 25? 25? A outra banda. 35? Suado! Não é um boleto, não é um boleto? Não é um boleto, não é um boleto. Não é um boleto. Não é um boleto, não é um boleto. Esse é o sogro da gangreira, gente. É um caso de família isso aqui, velho. Vamo aí. Vamo, 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 vai. Highland, tudo ok? O som tá bom, né? Highland. Tudo ok, Highland? Original de novo. Gil Marques, tudo ok? Uma salva de palmas pro finalista, por favor. Galera, chega no rejunte, pode gritar, pode zoar o pai do Highland. Vê se pelo menos você grita pra ele, beleza? Vamo lá. Certo? Vamo lá. Os caras jogam umas frases, pode gritar, pode zoar, beleza? Vamo lá. É um final, gente, é um final. Toda energia positiva, certo? Go! Primeiro round, 90 segundos de scratch, pra DJ Rai Lama. Visão. Visão, seu piano. Visão, seu piano. Visão, seu piano. Um nos Olha aqui. Abaixa a cabeça, respiro e miatura. Boa! Eu não sou um voto verdadeiro, eu não sou um voto da menina. Pega em segundo lugar. Avisão sobre ela. Avisão sobre ela. Barulho, barulho! Barulho! Oh, shit. Cadê? É? Sem nada. Noventa segundos. De scratching pra DJ Gil Marques. Sai do lado, moleque! Respetação! Barcelão! 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 Oh, oh! Oh, oh! Okay! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Quer bater de frente? Você vai ter que crescer! A família respira rápido antes mesmo de você! Poucas ideias pra esse malandro aí! Poucas! Passa pra ele, irmão! Segura, segura, segura! Chama daquela lá! Não, 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 segura! Quem gostou do primeiro round do Raiden faz barulho? Quem gostou do Gil Marques? Da rotina do Gil Marques? Segura o round, por favor! Ô pai, vale de filmar pra chamar no vídeo! É que eu tô emocionado! Filma gritando, pô! 90 segundos! De batida! Pra DJ Raiden! Meu irmão! Meu irmão, esse negócio é a pior merda que eu já vi! Isso é uma merda! Olha pra cara de um porra desse! Nem musicalmente uma merda dessa daqui! Até que três! Pagelas tivadas, delegadas! Pagela! Zú! Pagela! Não vou ser agirar. E aí 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 Não vai Eu não tenho problema Você recebe o prêmio Você recebe o prêmio de participação Chupeta 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 Ae Gil Chupeta Lembrando Lembrando que no passado O RJ mostrou a comadeira Pra quem que era mesmo Ou eu Pô eu Pô eu Mamou né Meu Deus E aí Os caras estão usando uma técnica Do Nico Que paga a frases e os caras também E aí Já pega a visão Viu Vamos lá, você tem uma chupeta por mão? Cadê? Pega a chupeta, deixa aqui, é presente pro cara, o cara não gosta legal, deixa um bagulhinho aqui, tipo, aí ó. É presente, sabe? Olha ali, perdeu ali, ó! Olha só, nega, nega! Olha o caralho desse malado, moleque! Isso na calada da noite! Brabo, brabo, brabo! Ainda não vim, brabo! Que idade, mano, é menor de idade, que é uma coisa que é ótima! 90... 90 segundos de batida! Pra DJ Gil Marques! Você é fraco, na mole, já passou no teste E sabe até você não vira o baby da Teleste Falou pra mim que sua vida era um filme de gangue Você quer me ter confundido e assistido o BAM, 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 BAM! E aí! Tchau! 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 Então se vamos ver nos patrocinadores, é isso aí, quem apoia aqui, enquanto os jurados vão trazendo uma ideia, certo, pensando mais um pouco em cada falha, né, que cada um deixou aí, porque os caras ganham na falha do outro, né, meu, os dois mandaram bem, parabéns, parabéns a todos os competidores, valeu, Red Garcia, valeu, Temer, Gil Marques, Railan, vocês são de grande importância, tá ligado, porque a gente criou a parada e se também não tiver competidor, o bagulho não acontece, mais uma vez agradecer a Nome Records, Guadalupe Store, Next Sound, WKZ, Loza, Laboratório Fantasma, Hey Motherfucker Brand, ISD Produção, Gronick, DJ Band, Samanta Tu, Custom Tech, Manus Cats, Galeria Olido, valeu, Rosério, mais uma vez, obrigado, dá um salvo lá, na Cláudia, tamo junto, valeu, 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 valeu mais adesivos ainda? quem quer adesivo ai? aqui tem a liga adesivo aqui, ele tem a mão no fundo lá adesivo aqui pra trás, certo? aqui ó, os minutinhos aqui, mais pra lá e mais pra cá aí ó, vai pegando aqui ó ó ó aí é, jurados Paul, RJ, Abate lembrando, galera que os jurados que estão aqui tem o conhecimento técnico pra dar essa responsa, entendeu? talvez seja diferente da opinião de vocês, tá ligado? mas os caras aqui estão avaliando, além dessa brincadeira com as frases que é uma coisa que a gente exige muito no sofrimento da galera porque tem esse clima de zoeira, né mano? que é o que a gente gosta demais é, tem a parte mais importante que é a técnica, certo? então as vezes o cara fez um scratch o cara aqui fez aquele que ele fez e mais um outro, entendeu? que tecnicamente talvez vocês não entendam mas os caras aqui estão aqui justamente pra isso e a responsa é toda deles então qualquer coisa abro os caras os caras que os caras se foguem certo? mas agora os caras na fogueira, né? o discurso da hora é até no final tá? mas é zoeira, a responsa é de todo mundo é isso aí, tá bom? os caras estão aqui porque nós confiamos nos caras certo? o DJ vai dar as informações do amador DJ do... amador DJ amador DJ é o seguinte em novembro rola amador DJ Brasil a rapaziada pode se inscrever é regulamento básico ninguém pode ter participado dos campeonatos soco da gangrana de MC e... e hip hop DJ certo? se você nunca participou de nenhum desses campeonatos está liberado pra você participar do amador DJ vai ser em novembro, as inscrições estão abertas é só entrar no instagram ou na página amador DJ Brasil ok? se inscreve lá, manda seu vídeo, participa é um preparatório pra umas paradas mais pesadas tipo essa então eu tô ligado que tem um monte de DJ aqui que de repente nunca participou é a sua chance vem que vem, moleque e normalmente as premiações são pesadíssimas e normalmente as premiações são pesadíssimas né pô galera lm segura um pouco aí por favor é... infelizmente é... nós tivemos uma perda na história eu queria pedir o silêncio de todo mundo aqui, tá ligado? na história na história no Brasil né um cara de Brasília chamado Tidos né infelizmente faleceu num acidente de moto e por que que é legal lembrar isso? porque antes de existir essas plataformas aqui que é o Serato, o Tractor ele já... ele foi acho que um dos primeiros né Camão? não sei né a fazer a fazer os finis de efeito pra nós DJs disputarem então essa caminhada que os caras falam do hip hop DJ, tá ligado? que a gente vem trilhando muitos dos discos que foram usados foi desse mano, tá ligado? de Tidos e eu queria pedir um minuto de silêncio aí em homenagem ao Tidos, por favor um minuto de silêncio um minuto de silêncio uma salva de palma pra DJ Tidos que eles dispõem paz vai para ainda, valeu time é legal lembrar o nome também, porque eu não sei que tem o nome da parada que ele fazia Arsenal Sônico então quando vocês algum dia encontrar um vídeo Arsenal Sônico era a fabricação dele, sério que é? valeu toca disco 1 ai mano toca disco 2 de 1 barques vamo lá Gerardo 3, 2, 1 certo? poucas 3 2 1 DJ Gil Ross salva de palma salva de palma para o DJ Rai-lã DJ Heiner DJ Red Garcia já temos os finalistas DJ Nico versus Rai-lã DJ Nico versus Gil Marques E Vince versus Will Martins Mano, é emoção A cultura do DJ mudou a minha vida, mano Tá ligado? E a gente se dedica muito Pra fazer esse bagulho aqui E fazer bem feito, fazer um show pra vocês E é lógico que primeiro é A gente faz Porque a gente gosta, né? E eu e o Ray lá, mano A gente conseguiu fazer Uma batalha de um nível muito alto Um nível de final E o Ray lá é um cara que A gente tem que acreditar nele Porque ele é nosso futuro Ele é nosso futuro campeão mundial Eu falei isso pra ele E eu queria agradecer A inspiração Eric J, DJ RM DJ Paul Foi uns caras que já me ajudaram muito Muito mesmo De toda essa caminhada aí Meu parceiro também RJ DJ Renato Que sempre troca ideia Da conselho DJ Zulu Eu tenho que agradecer muita gente Se eu fosse ficar aqui Agradecer Agradecer a minha mãe Agradecer a minha namorada Isabela que tá aqui É isso aí Tamo junto família Viva o Hip Hop Viva a cultura J, K, V Salve meu parceiro DJ Z Salve meu parceiro Cabal Esses caras que me aturam todo dia Certo? Paz Esqueceu de agradecer ao patrocínio O cara tá esperando ali O chefe esperando ali Fabrício esperando ali Qualquer coisa que você quiser De Tecniques e Vestaques É na Rússia DJ que você vai encontrar Salve meus parceiros do Mato Grosso do Sul Tamo junto Yeah Peraí, peraí, peraí Chama os finalistas aqui do... Já tava ali Vocês estão aqui É verdade Todos os finalistas Bacana Nico, por favor Nico O Will E, e, e Vince, por favor O Vinic, cadê Vince? Vince tá aqui Will Nico Ô Gil Ô Gil, olha pra mim Já tava certo o seu... O seu truco com isso Mas depois que você soltou essas vagas Aí eu não... Perdeu Vou fazer uma foto aqui com os finalistas Cadê o Mane? Fazer uma foto aí Desligar Salve de palma pros finalistas aí, galera Em breve mais informações sobre grata, local, horário E é isso Valeu mais uma vez cada um de vocês Muito obrigado, viu Valeu Vince Cura Draguella Tchau.